A Fazenda dos Coqueiros em Bananal foi construída em 1855 pelo Major Cândido Ribeiro Barbosa e sua esposa, Dona Joaquina Maria de Jesus. A fazenda foi parte das grandes fortunas do ciclo do café, mantendo até hoje sua estrutura antiga e conservada como no século passado. Com parte de suas senzalas, lavadores de café, represas, objetos antigos e documentos históricos, incluindo objetos de tortura que foram usados nos escravos. O herdeiro do casal, Barão Ribeiro Barbosa, nasceu com uma doença grave e seus pais fizeram uma promessa de doar o seu peso em ouro à Santa Casa de Misericórdia de Bananal. Ele conseguiu sobreviver e era conhecido como Menino de Ouro, famoso Barão Ribeiro Barbosa. O Major era conhecido como o sexto homem mais alto do mundo. Com a abolição da escravidão, a fazenda foi vendida para Luiz Dias, conhecido comerciante de Itajubá. Com a abolição da escravidão, conhecido comerciante de Itajubá. Com a abolição da escravidão, conhecido comerciante de Itajubá.